O Messi anunciou a sua saída do PSG, é isso mesmo, o Messi não vai continuar na Europa, é isso que cravam os jornais os maiores do mundo e eu vou falar pra vocês e dar a minha opinião também sobre o futuro de Lionel Messi. No tag de volta, curiosidade, vamos pra mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, quero lembrar pra vocês da MTG Imports, camisas de qualidade por lá, tá, curiosidade? Tem a do Grêmio, tem a do Nacional do Uruguai, o negócio lá é brabo, frete grátis pro mundo todo, olha isso aqui, cara. Olha a qualidade, usando o cupom MTG, tem ainda 5% de desconto, tá, camisas todas de qualidade, a personalização tu paga 15 reais apenas pra nome e número, o negócio é de qualidade de verdade, tá? Então vai lá que tu não vai te arrepender, link no comentário fixado e também na descrição, beleza? Bora lá então, bora falar sobre Messi, o seu futuro, né? Vamos falar sobre o futuro de Lionel Messi e que também a gente pode falar sobre Michael neste vídeo. Por que não tem? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, os jornais aí já disseram que Lionel Messi deve ir para a Arábia Saudita. É a notícia do momento que tá todo mundo falando. Messi deve ir mesmo para a Arábia e deve fazer aí a sua rivalidade voltar à tona com Cristiano Ronaldo. Isso mesmo, o Aurilau já teria até data para anunciar a contratação de Lionel Messi. A informação é aquela mesma que eu já tinha trazido nos vídeos anteriores, que o time do Aurilau ofereceu o valor acima de 400 milhões de euros, equivalente a 2,2 bilhões de reais na cotação atual por ano para o craque argentino. Isso de acordo com a imprensa europeia e o jornalista Fabrício Romano, que confirmam esta informação. Alguns locais, inclusive, já davam como certa a ida de Messi ao país do Oriente Médio. No entanto, Jorge Messi, o pai do Lionel, fez questão de desmentir a informação e foi a público afirmar que não existe qualquer acerto ou acordo verbal entre o craque argentino e o clube. Mas é aí, em um comunicado oficial, o gestor de carreira do camisa 30 do PSG garantiu que eles decidirão o futuro de Messi apenas no final da temporada. Porém, é o que se noticia sobre o futuro de Lionel Messi. Cara, no meu ver, agora vem minha opinião e pelo que eu estou dando uma pesquisada, acredito que ele vá mesmo para a Arábia Saudita. É isso! Significa o quê? Significa que o Aurilau, de fato, não precisa e não quer mais o Michael. O Michael já é um plano deixado para lá pelo time da Arábia Saudita. Então, o Aurilau já procurou TT, procurou Messi, Neymar. Então, eles só estão no mercado procurando outros jogadores de ponta. E é isso! Ah, mas o Anoteg, o Messi vim para o Grêmio. Cara, isso aí é 0,0001% de chance de acontecer. A gente faz piada, meme, né? A gente faz uma zoeira aí, a gente sabe disso porque, pô, mano, é o melhor jogador do mundo. Obviamente que a gente vai querer no Grêmio, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? A gente não vai querer Luiz Adriano no Grêmio, a gente quer Lionel Messi no Grêmio. Então, a gente vai falar, a gente vai brincar. E, ô, cara, brincando, brincando, o Suárez está aí, né? E o Suárez é irmãozão do Messi. Eu não te duvido, cara. Eu não duvido da loucura desse futebol do Messi surgir no Grêmio. Cara, não é loucura, irmão. O Messi e o Luiz Suárez passaram uma lua de mel do casamento do Suárez, se eu não me engano, juntos. Levou simplesmente o Messi junto. Para tu ver a irmandade, para tu ver o nível de amizade que eles têm. Só que, claro, a Arábia Saudita está oferecendo um balaio de dinheiro, uma Babilônia de dinheiro para o Messi. E eu acredito que, de fato, ele vai para lá mesmo. Ah, ele precisa de dinheiro. Óbvio que não precisa, mas, cara, entre precisar de dinheiro ou não, mas ter aí uma oportunidade que, né, está caindo de mão beijada. De repente, ele fica, nem que seja uma temporada, faz uns joguinhos ali contra o Cristiano Ronaldo, humilha como sempre ele. E aí, depois, ele pode vir para o futebol sul-americano e, quem sabe, o Grêmio. Mas, enfim, o pai do Lionel Messi desmente, por enquanto, que o jogador fechou, acertou com o time da Arábia Saudita. Diz que só vão resolver isso no final da temporada. No meu ver, ele já está acertado, mas só não pode falar, não pode divulgar ainda. Agora, o que vai acontecer? Qual vai ser o futuro do Messi? Só o tempo dirá. E o Michael, como eu disse, é o primeiro nome da fila, do Grêmio, e praticamente certo. Só falta formalizar, em julho ele deve estar chegando. Beleza? Por isso, vai lá na ntgimports.com.br, compra a camisa para ti, para a tua família. Está barato, frete grátis para todo o Brasil e com o cupom NOTEG, tu tem 5% de desconto. Tamo junto? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.